Meu cigarro Teu problema é um segredo guardado no peito E se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim bolando na vida parei em você Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito Mas com ela eu me arrumo, me acerto e me ajeito Meu problema é um segredo guardado no peito E se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim bolando na vida e parei em você